Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassageseaereas.com.br e no dia de hoje, dia 22 de outubro de 2021, eu venho aqui como sempre te passar quais são as melhores ofertas de passagens pra vocês. Hoje nós temos uma promoção relâmpago rolando nesse momento da Latam com passagens aéreas indo e volto a partir de R$242,00. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar algumas dicas, alguns macetes pra comprar passagens aéreas da Latam nessa sexta, tá? Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseaereas.com.br ainda, se inscreva agora, tenha essa oportunidade, se inscreva, mete o dedão aí no inscrever pra ficar sempre ligado nessas melhores promoções e sempre pagar o preço mais barato encontrado de passagens aéreas, tá? A primeira coisa que você tem que fazer todos os dias, com certeza, no seu smartphone, no seu computador, no seu notebook, é entrar no meu site. Meu site é o descontopassageseaereas.com.br, tá? E é nesse site que eu coloco em tempo real pra vocês as melhores bagatelas, as melhores promoções pra sempre ficar ligado, sempre pegar a melhor promoção de passagem aérea possível, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a promoção, no caso da Latam. Latam que foi feito um excelente trabalho. É uma das melhores companhias aéreas pra se viajar nesse momento atual. Tá saindo a partir de R$242,00, preço bom ainda pra pegar nesse final de ano. Felizmente, encontrar passagens aéreas no final de ano, né? Tá mais difícil, não é tão simples quanto parece, tá? A gente já tem passagens aéreas mais pra 2022 mesmo, mas você encontra sim, eu vou te passar alguns macetes aqui pra você pegar amanhã, tá bom? Então, se você quiser acessar esse site diretamente, muito fácil, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube pra acompanhar tudo aqui comigo. Vambora! Hoje nós temos passagens aéreas da Latam em oferta, saindo de São Paulo, Floripa, Maceió, Vitória, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Manaus, Belém, Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, Cuiabá, Belo Horizonte, João Pessoa, Curitiba, Brasília, Cuiabá e João Pessoa novamente. Todos aí com preço bem legal, bem tranquilo de lidar, tá? Lembrando que esses preços aqui não é qualquer dia, você tem que pegar as datas pré-estabelecidas, e já vou te mostrar já já como é que funciona, tá? Você vai clicar agora no clique aqui, que eu sempre deixo pra vocês, tá? E você vai cair na minha ferramenta exclusiva aí no caso de passagens aéreas baratas. Você pode vir aqui em cima também, clicar em passagens baratas Goa Azul Latam, você vai cair na minha ferramenta de passagens aéreas. Veja que aqui a gente tem todas as companhias, né? Mas a gente vai pegar a Latam e verificar que, olha só, você tem que achar o trecho que você tá querendo, tá? E tentar viajar na data pré-estabelecida pela companhia aérea. Por exemplo, quero viajar de São Paulo pra Belo Horizonte, um clássico, né? Se eu for no dia 26 de novembro e voltar no dia 28 de novembro, então a gente vai pagar só R$303,00 e de volta, tá de graça isso aqui. Então qual que é o macete? O macete é viajar em datas pré-estabelecidas, pro preço ficar mais barato, ficar mais em conta, ser mais fácil viajar dessa forma. A gente fica meio que refém, né, disso, mas viajar em datas pré-estabelecidas vale mais a pena e vai te fazer economizar 50, 70% do valor da passagem aérea. Uma passagem aérea barata da Latam vai ficar entre R$200,00 a R$400,00 em média uma passagem aérea e de volta, seja pra qualquer trecho, tá? Lógico, tem trechos do interior, por exemplo, que ficam muito mais caros. Aí não tem como fazer muita coisa. Mas capital pra capital geralmente fica até mais barato que isso, tá bom? Pessoal, não menos importante, baixar o aplicativo da Latam é uma boa escolha e utilizar a ferramenta do Google Vou sempre pra fazer essas buscas também, além do meu site, tá bom? Vou ficando por aqui, uma cesta sensacional pra vocês e a gente se vê amanhã com mais dicas de passagens aéreas promocionais. Um forte abraço e até mais! Tchau, tchau!